Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Senhor, quando te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus Jesus Ponte de misericórdia que já há do templo Jesus O filho da rainha Jesus Jesus Rosto divino Jesus Rosto divino do homem Jesus Triste e abatido Triste e abatido Precessão Eu preciso de ti Eu preciso de ti Jesus Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, o fonte de misericórdia que joga no templo Jesus, o filho da Maria Jesus, rosto divino do homem Jesus, Jesus, Jesus Rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus